Agora vamos falar de esporte. Atletas da Seleção Juvenil de Vôleibol estão concentrados na Vila Olímpica de Manaus. Eles se preparam para o Campeonato Brasileiro em março deste ano. São seis horas de treino por dia. A Seleção Juvenil Amazonense de Vôlei está concentrada na Vila Olímpica de Manaus. A ideia é manter o foco no Campeonato Brasileiro, que será entre os dias 10 e 16 de março, em São Paulo. Na chave do Amazonas estão Minas Gerais, Mato Grosso e Pernambuco. Estamos com uma boa expectativa, já que no passado fomos campeões, então permaneceu uma boa base. E com a vinda de novos atletas, isso nos deu mais motivação, até mais força de vontade para que possamos chegar lá e fazer uma boa competição e trazer o título para o Amazonas. Este ano, o vôleibol foi presenteado. Foi a primeira modalidade de esporte coletivo a ser incluída no programa do Centro de Alto Rendimento de Manaus. Para o técnico da equipe, a melhor infraestrutura deve influenciar na performance dos atletas já no brasileiro. A mudança foi muito grande. A gente está tendo oportunidade de ter um local para treinar, de ter material, de ter toda uma estrutura por trás. E isso aí está facilitando com certeza o nosso trabalho. E essa possibilidade de treinar aqui no Centro de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus, também deu chance da comissão técnica de garimpar novos talentos no interior do estado. Hoje, 13 atletas dessa seleção vieram de fora da capital. Com quase 2 metros de altura, Adriano Patrick é um dos destaques da equipe. Ele veio de Manacapuru e agora só pensa em brilhar nas quadras paulistas para, quem sabe, seguir carreira no vôleibol. É uma experiência única que nós teremos na vida, como para mim é meu último ano na seleção juvenil. E tentarei me desempenhar o máximo possível para corresponder a todos aqui, tentar ajudar o time de uma forma positiva. O campeonato vai marcar a volta do Amazonas à primeira divisão do vôleibol juvenil. Para Anderson, que foi campeão paulista pelo Santos no ano passado e se recupera de contusão, o brasileiro será vitrine para essa geração do vôlei amazonense. Isso acho que proporciona para o currículo de um atleta, é a melhor coisa que existe, porque dá um nível muito alto de jogo. Legenda Adriana Zanotto